Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Conscientes de que é preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino, os missionários, sem se intimidar, prosseguem sua missão, entregues à graça de Deus e exortando os discípulos a permanecerem firmes na fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarieis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da Salvação Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos, dirige-lhes palavras de adeus e de conforto. O nosso texto começa com o dom da paz, que inclui todos os bens messiânicos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A partida de Jesus não deve causar perturbação ou medo nos seus. Não se perturbe o vosso coração. Jesus liberta-se da humilhação do seu ministério terreno e caminha para a glória do Pai. Ao anunciar a sua morte, Jesus quer apoiar a fé dos discípulos e fazer-lhes ver que o que vai acontecer entra nos planos de Deus. O tempo do ministério terreno de Jesus está a terminar, porque está a chegar o dominador deste mundo. Mas, ainda que ele venha precipitar o fim de Jesus por meio de Judas Iscariotes, Satanás não tem poder sobre ele. O poder do demônio sobre o homem depende dos seus pecados, e Jesus não tem pecado. Por outro lado, o mundo deve saber que Jesus ama o Pai. Ama e obedece. Cumpre o mandamento que recebeu dele, e por isso entrega a vida. Este é um argumento para que o mundo saiba que Jesus ama o Pai. Oremos. Senhor Jesus Cristo, dai-nos a paz, dai-nos a Tua paz. Quantas vezes procuramos paz onde ela não se pode encontrar? Longe da cruz, fugindo de tudo o que nos incomoda, evitando quem nos faz perder a paciência, nos esquivando dos que nos pode causar aborrecimento, e fechando os olhos ao sofrimento dos outros. Vence, Senhor, as nossas tentações. Que a Tua voz ecoe no nosso coração perturbado, e nos ensine os Teus caminhos, aqueles que levam a Tua paz. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos, e compartilhem a Palavra de Deus.